Olá, tudo bem? Velocamente um filme passar na Rede Globo é o filme Robocop, o Policial do Futuro Um filme de 1987, um filme de ficção e ação Um filme que eu curto muito, assistir esse filme demais, é um filme muito bom Tem 4 filmes do Robocop O primeiro filme foi de 1987, Robocop, o Policial do Futuro O segundo filme é de 1990, Robocop 2 E o terceiro filme foi de 1993, Robocop 3 E o quarto filme foi de 2014, Robocop 2014 Tem 4 filmes do Robocop, uma franquia muito legal Robocop, o Policial do Futuro Sinopse, em uma destortite distópica é dominada pelo crime Um policial ferido, terminalmente, retorna à vida Como um poderoso simbogue, assobrando, assobrado, por memórias antigas O filme Robocop, o Policial do Futuro, custou 13 milhões para ser feito Custou 13 milhões, o filme recadou 53 milhões nas militerias Robocop, o Policial do Futuro O filme teve crítica positiva, 91% no site Rotamatois Críticas muito positivas de 91% no site Rotamatois O filme ganhou o prêmio em 1988 O Oscar venceu na categoria de melhores efeitos sonoros O filme ganhou o Oscar em 1988, melhores efeitos sonoros O filme foi indicado a vários prêmios também O filme venceu o prêmio Saturno de 1988 Na categoria de melhor diretor, melhor filme de ficção científica Melhor maquiagem, melhores efeitos especiais, melhores roteiros Ganhou o prêmio Saturno de 1988 Robocop, o Policial do Futuro, uma franquia de... tem vários filmes Filmes que eu gosto muito de assistir Esse é um filme que eu assisti demais, passava na Rede Globo É isso, é muito legal esse filme, é um filme de ficção científica Ação, até a próxima Tchau, curte aí, até a próxima Tchau, curte aí, tchau Tchau, curte aí, tchau Tchau, curte aí, tchau